A gente hoje vai falar um pouquinho de cuidados que você pode ter com a sua saúde antes de você viajar. Se você procurar no nosso site da Anvisa, você vai encontrar que existe um link chamado anvisa.gov.br barra viajante. Nesse link você pode tirar dúvidas e cuidados com saúde, vou ter várias informações de cuidados com saúde, para que você tenha precauções antes de você viajar. O ideal é que você pense de três formas possíveis. A primeira é assim, antes de você viajar, o que é que você precisa para que você tenha uma diminuição desse risco de saúde? Por exemplo, atualizar seu calendário vacinal, procurar quais são os países, qual a doença que está acontecendo naqueles países, e aí você tomar a vacina antecipadamente. Se você é pessoa que tem uma doença crônica e que precisa tomar alguma medicação, por exemplo, você é diabético, você é hipertenso, levar a quantidade necessária da sua medicação para esse tempo em que você vai passar no exterior. Lembrando que no exterior não é tão fácil a gente comprar medicações, então é interessante que você leve, e já leve uma quantidade boa. Leve na sua bagagem de irmão, porque se a sua bagagem extraviar, você não vai perder a sua medicação. Então esses cuidados você realmente tem que ter antes de viajar. É interessante também fazer uma avaliação do seu estado de saúde. Por exemplo, se você está gestante, avalie com o seu médico as possibilidades de se você vai poder viajar ou não. Então ele vai poder te dar essa avaliação de se você pode viajar ou não. Durante a viagem, aí vem os cuidados que você pode ter do seu jeito de lidar com o dia a dia no lugar que você vai estar. Primeiro, a sua viagem, ela seria para quê? Ela seria uma viagem de aventura? Você vai fazer, por exemplo, uma trilha? Você vai entrar em matas e vai entrar em locais que tem o risco de você ter espicado por um mosquito, por exemplo? Ou então exposto a animais peçonhentos? Então você tem que pensar nesse sentido. Se você vai se expor nesses locais, tenha um plano de saúde bom, que pense em como pode te atender nessas situações, e leve com você repelente, principalmente repelente. E quando você pensar que você está em alguma área que pode ter carrapato, por exemplo, aplique o repelente sobre as suas roupas também. Então o ideal é se preparar para esses eventos que são esse tipo de turismo que é muito natural hoje em dia, o turismo ecológico, esse turismo de aventura, ele tem que ser pensado também quando você vai se expor. Já se você vai ficar numa capital, então não tem sentido você pensar em usar o repelente em capitais onde você não tem o risco da doença. Por exemplo, o Brasil acontece bastante nesse sentido. Você está no Rio de Janeiro, você não tem um risco para malária, por exemplo. Mas se você vai fazer uma viagem para a Amazônia, você tem que usar o repelente, você tem que tomar cuidado com outras doenças. Há doenças também que a gente precisa pensar que são doenças que são sazonais e que estão no mundo todo. Por exemplo, a dengue. A dengue, ela está em qualquer capital, a gente está em qualquer lugar. Então é interessante você se proteger do sol, se proteger, então, usando o repelente. Essas dicas todas estão no nosso site, vocês podem utilizar. Utilizar sempre a frequência que o repelente e o protetor solar falam para que você utilize. Lembrar, interessante lembrar também, que é o seguinte, use o repelente sobre o protetor solar e não o contrário, porque senão você acaba com um efeito que o repelente poderia fazer nesse cuidado com saúde. Se você ficar doente, se você passar mal em outro país durante a sua viagem, procure o serviço médico e avalie e fale para ele que você teve alguma exposição, se você fez esse turismo rural ou se você fez esse turismo de aventura. Isso vai fazer parte com que você tenha um cuidado maior com a sua saúde. No caso de picadas de insetos ou picadas de animais peçonhentos, procure um hospital o mais rápido possível para que você tenha uma intervenção adequada. No caso de mordidas, por exemplo, com ataques com cachorro, em alguns países a gente ainda tem raiva, circulando com grande quantidade, principalmente na parte da Ásia. Então tem que tomar bastante cuidado se você tiver um acidente com um cachorro, lave bastante o local com água e sabão e procure o serviço médico o mais rápido possível. A mesma coisa com animais peçonhentos. No retorno, se você tem algum quadro que você encontre febre, por exemplo, uns 15 dias após, até um mês após o seu retorno, procure um médico e diga, eu estive em tal país e tive tal tipo de exposição, porque aí sim ele pode já aliar e saber se você precisaria de alguma intervenção, alguma doença, ou então fazer alguma análise maior da sua questão de saúde. E aí E aí E aí E aí E aí E aí